Desde o início de todo o processo, a juventude brasileira não reconheceu e não vai reconhecer um governo que não foi eleito pelo voto popular e um governo que não deu um golpe na democracia. Os movimentos de juventude, o Conselho Nacional de Juventude e toda a diversidade da juventude brasileira está nas ruas pelo Fora Temer, está nas ruas para denunciar todos os ataques que vêm acontecendo às políticas públicas de juventude que mudaram a vida da juventude brasileira no último período. O que está em jogo é o avanço que aconteceu no último período, em especial nos últimos dez anos, do governo do presidente Lula e da nossa presidenta Dilma. O governo golpista do Temer e do Eduardo Cunha, nesse mês do seu governo ilegítimo, já demonstrou qual o seu real objetivo. Acabou com o caráter de urgência do projeto de lei que pediu o fim do alto de resistência. O alto de resistência que tem o objetivo de esconder os crimes cometidos pelo Estado brasileiro contra a juventude, em especial a juventude negra e pobre do nosso país. Acabou também com o pré-sal para a educação. O pré-sal, essa riqueza nacional que dá um estímulo muito maior nos diversos programas da educação brasileira que mudaram a vida da juventude, como o ProUni, o Pronatec, o Fies, e que incluiu milhões de jovens através da educação no nosso país. Esse mesmo governo do Temer e do Cunha que defende a redução da maioridade penal, que defende o encarceramento da juventude, em especial da nossa juventude que está nas periferias, que está nas favelas, que está construindo a cultura, que está construindo essa diversidade. O objetivo desse governo é acabar com todas essas políticas sociais. Por isso que a juventude, ao longo desse período, está nas ruas. Está mobilizada para defender aquilo que é de mais importante na sociedade brasileira, a democracia e a participação popular. A juventude está nas ruas para denunciar esse golpe e para dizer fora Temer já, que não aceita nenhum retrocesso e nenhum ataque às políticas sociais que mudaram a vida da juventude no último período. A juventude não reconheceu e não vai reconhecer um governo legítimo do Michel Temer. Volta à democracia por mais avanços e por mais conquistas para a juventude brasileira. Volta à democracia por mais avanços e por mais avanços e por mais avanços e por mais avanços.